A tranquilidade da Praça Pedro Sanches saiu de cena, dando espaço a uma pista de dança formada especialmente pela terceira idade. Pela primeira vez, o Encontro Anos Dourados está sendo realizado em Poços de Caldas. O evento reúne idosos do Rio de Janeiro e Santa Catarina. A dança sênior teve origem na Alemanha. As coreografias são elaboradas a partir da arte que envolve a cultura de diversos países. Ao todo, são quatro grupos, dois de cada estado. O Encontro dos Anos Dourados promove a integração. Mais vida aos anos de vida das pessoas de idade. Quem passava por aqui ficou para ver. A apresentação encantou todas as gerações. A coisa mais bonitinha que tem é ver elas dançando. E elas dançam muito bem. Eu tenho 78 anos e estou admirada de ver essas pessoas mais velhas do que eu. Participando e viajando, né? Vendo de longe. Então, de parabéns. A apresentação que encanta. Entre os 150 idosos, Maria Zenir se destacou pela beleza do figurino. Uma homenagem à Cidade das Flores. A gente resolveu vir vestida assim para representar a cidade. Há três anos, Ieda participa do grupo de dança do Rio de Janeiro. Ela conta que iniciou as atividades para lutar contra a depressão. Segundo ela, o tratamento é extremamente eficaz. Essa dança me levantou, me tirou da depressão. Então, agradeço essa dança e a professora Rita. Em cada coreografia, os idosos apresentam uma atividade física diferente. Mandando as doenças para longe, eles seguem celebrando a vida. Saúde, muita saúde. A dança cena, ela trabalha lateralidade, coordenação, é bom para oxigenar o cérebro. Memória, ela trabalha muito, muito mesmo. Além dos benefícios comprovados para a saúde e para a autoestima dos idosos, a dança faz bem ao coração. Há dois anos e meio, surgiu o amor entre Ieda e seu firmo. O casal apaixonado é parceiro na dança e na vida. A gente quando vai ficando mais velho, o que acontece? Os filhos casam, a gente se aposenta, né? Aí para de trabalhar, isso fica uma vida muito ansiosa. Então, é uma maneira da gente fazer exercício e se divertir. Muito bom, e completou, né? Aí fechou. O coração também fica mais leve, né? Mais leve de conduzir, entendeu? Porque as preocupações diminuem, né? Diminuem porque são dois dividindo, né? E um, dois, três, quatro, cinco, seis, ativete! Um, dois, três, quatro...